O sistema Bike Santos é super importante para a cidade, a gente está com o trânsito muito caótico e optei a vir trabalhar de transporte público e volta de bicicleta. E a questão do horário do funcionamento ter estendido até as 11 horas da noite, acho que facilita muito a vida de todo mundo. Acho super importante ter aumentado o horário sim. Eu uso a Bike Santos para ir até o meu estágio e também para vir para a faculdade. É uma forma de economizar e também de fazer um exercício. Agora com esse horário novo até as 11, tem mais uma hora para poder entregar a bicicleta, ficou muito bom. Eu acho interessante o sistema Bike Santos, os postos de acesso da Bike, está perto da faculdade, se encontra em locais acessíveis, avenidas de Santos. E por estar perto da faculdade, é uma boa esse horário ter mudado, ao invés de ser 10 horas, está 11 horas. Porque ficou mais fácil para o universitário e pelo login, pela internet, é muito mais acessível. Obrigado por assistir. 蝴